Essa é uma competição que se chama Global Investment Competition. Ela é organizada pela rede de NEM, que é a Global Network for Advanced Management. É uma rede mundial com 32 escolas de negócios no mundo todo, da qual a FGV, a ESP, faz parte. O objetivo da competição era elaborar uma carteira, um portfólio de ações. Dentre todas as ações que nós temos no Brasil, no caso do Ibovespa, seria assinar cinco ativos. E desses cinco ativos, nós tínhamos que escolher um ativo onde a gente tivesse que fazer um relatório completo. E a performance dessa carteira, ela era comparada em relação ao Ibovespa. Ou seja, nós tínhamos que apresentar uma performance superior ao Ibovespa. Nosso relatório acabou sendo escolhido para a final, que foi muito, muito bom. Nós ficamos muito felizes com esse resultado. Preparamos a apresentação e discutimos juntos, cada um com a sua expertise e a sua expertise de pesquisa. E aí foi feita uma apresentação, uma conferência, alunos do mundo inteiro. Então, dificuldades com relação a fuso horários. Então, tinham alunos na China, em Singapura, na África do Sul e nós no Brasil. Jurados, enfim, em Hong Kong e nos Estados Unidos. Então, cada um em um local do mundo com um fuso horário diferente. Mas todo mundo se reuniu em uma conferência ao vivo para fazer essas apresentações. Foi uma experiência muito boa, inclusive porque a gente tinha a Cintia, que é uma pessoa internacional no grupo. Então, além da competição ser internacional, os participantes também, eventualmente, podem ser internacionais. E é uma ótima troca. E eu acredito que é através desse tipo de cooperação, que todo mundo contribuiu a sua própria expertise. E nós combinamos juntos e é por isso que nos leva à fase final. Eu acredito que a forma de análise, a forma de interação com os colegas e mesmo o feedback que nós recebemos dos jurados e assistir a apresentação dos demais grupos que também foram selecionados foi bem interessante. E é uma coisa que a gente leva para a vida. O papel da FGV foi muito importante. Primeiramente, pelo convênio que ela tem firmado com outras instituições financeiras, que permitiu desenvolver essa competição. Também sentiu o encorajamento da faculdade em relação a chamar os alunos a buscar um conhecimento novo ou aprofundar no conhecimento que tem. Isso realmente é formidável. E eu gostaria de aconselhar as pessoas que participassem desse tipo de projeto, que é um projeto que de fato agrega não só em termos escolares e acadêmicos, mas profissionalmente mesmo. Eu acredito que isso tenha colaborado na minha formação profissional.